Olá, gente! Tudo bom? Eu sei, Natal tá chegando, é semana que vem. Hoje é segunda-feira e eu tô correndo, eu vou em Campo Grande correndo gravar pra vocês mais uma sessão de looks no provador pra vocês nessa temática de Natal e Ano Novo. Eu acredito que eu vou focar mais em Natal, tá? Essa semana. Semana que vem eu dou um pulinho de novo no shopping pra focar em Ano Novo, mas hoje é Natal. E eu tô aqui, ó, na casa da minha prima, que tem o Tobinho, que é muito fofo, né, Tobinho? A gente vai junto lá pra Campo Grande. Então, hoje, as lojas que eu vou mostrar aqui pra vocês são tudo do calçadão de Campo Grande. Pra quem mora aqui na região sabe. Então, eu vou na C&A, na Marisa, e vou tentar ir numa loja baratinha que tem lá, que antigamente o nome era Gripom. Hoje em dia é mais alguma coisa, não lembro o nome da loja direito. Depois eu escrevo aqui na tela pra vocês. Mas a gente tá indo lá agora e quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, porque eu tô indo pra lá também, não só pra gravar vídeo no provador. Eu estou indo com o intuito de comprar a minha roupa de Natal, pelo menos. Ano Novo, semana que vem eu compro. Então, partiu. Vamos começar hoje por uma loja que eu não vou muito, que é a Marisa. E ela me surpreendeu muito. Tinha esse macacão aí que não tinha minha numeração, tá? A minha dificuldade com a Marisa é a numeração, que eu, às vezes, não acho. E também roupa. Mas o estilo de roupa da Marisa, pelo que eu vi, que tinha muito tempo que eu não ia, né? Mudou bastante. Muita coisa me agradou. Muita coisa eu não consegui levar pro provador, porque eu não tinha meu número, mas também é aceitável, né? Eu fui ontem, em plena segunda-feira, quase véspera de Natal. Então, provavelmente, já deve ter acabado, realmente, as outras numerações menores. Mas eu consegui levar algumas peças pro provador. Primeiro foi essa calça aí. Eu achei que ela ia vestir muito bem, só que ela ficou um pouquinho grande em mim. Mas se ela tivesse ficado no tamanho bom, tanto a calça, né, quanto a blusa, ia ficar um look muito fofo pro Réveillon, gente. Esse look aí é uma opção pro Réveillon que eu trouxe pra vocês. Eu trouxe poucas, tá? Eu foquei mais no Natal, tem só essa opção aí na Marisa. Mas eu acho que ia ficar muito bonito se ela tivesse ficado certinha. Eu peguei esse macacão aí, também não tinha minha numeração, eu peguei o M, mas ficou ótimo o M. Se eu tivesse pego menor, ia ficar muito apertado. Ficou muito bom, eu achei lindo esse macacão. Mas minha prima falou que ano passado também tinha ele pra vender nessa mesma época, então eles meio que repetiram a coleção. Mas ele é muito lindo, o preço é ótimo. Esse vestido também, eu achei ele muito lindo, o preço dele eu achei muito bom. Peguei minha numeração certinha, o tamanho dele embaixo ficou ótimo. Mas, gente, esse decote, não tem como usar, sério. Eu não me sentiria bem. Pode ser que existe pessoas que consigam, mas ele é muito aberto. Eu tava com aqueles adesivos de seio e toda hora eu me mexia, o adesivo de seio aparecia, porque ele é muito aberto. Aí eu peguei esse conjuntinho, ó, um shortinho saia com essa blusinha, né, o cropped. Esse eu achei um pouquinho mais salgado, mas ele vestiu muito bem na parte da frente, eu amei. Eu sou desbundada, então a parte de trás ficou meio feia, teria que mandar apertar. Mas ele é muito fofo. Uma opção em vermelho, eu peguei esse shortinho, que também tava com preço assim, ok. Essa blusinha linda, que tá super na moda. Os dois juntos também ficaram, ficou assim uma produção mais casual, sabe? O shortinho tem um comprimento ótimo, você pode colocar com tênis, com uma sandália. Fica mara. Eu gostei também desse look, passar Natal em casa, é mara. Saindo da Marisa, eu fui pra uma outra loja, que é uma loja de rua que tem Campo Grande. Eu vou falar o nome dela no final do vídeo pra vocês. E eu peguei esse macaquinho pra provar, porque eu achei ele muito fofo. O preço muito bom, gente, R$66. Olha só que ele vestiu muito bem. Eu vou passar aí mais nessas lojas baratinhas em Campo Grande. Nesse dia eu não tava com tempo, então eu só peguei esse macaquinho mesmo. E fui pra C&A. Na C&A eu peguei algumas opções. Essa foi uma delas, ó, R$109. Ele é um vestido que também vestiu muito bem na parte da frente. Eu achei que ficou lindo. Mas eu também achei que na parte de trás... O problema não foi o vestido, tá? O problema foi a falta do meu bumbum mesmo. Ficou assim meio, sabe? Fofinho. Mas eu achei ele muito lindo. Se você tem um pouquinho mais de bumbum que Luana, vai ficar maravilhoso em você. Aí eu peguei um shortinho de poá amarelo. Aí no vídeo tá parecendo mostarda, mas ele é amarelo, confia em mim. Peguei essa blusinha de gatinho que é mara. Agora vocês vão ver que é amarelo o short. O short é muito fofinho porque ele é de tecidinho, sabe? Muito lindinho. Ele é um pouquinho transparente, tá? Mas eu gostei do look. Aí junto com essa blusa também eu peguei essa saia aí, ó, de R$79,99. Que por acaso eu trouxe. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo. E provei junto com a blusa e eu achei lindo. Por quê? A saia tá com um comprimento muito bom. A cor dela é linda. Tem como você usar com outro cinto ou com essa faixa que já vem nela. Dá pra você usar com tênis. Dá pra usar de vários veitos, gente. Eu amei essa saia. Ia faltar um vestido. Esse vestido tá R$139,90. Tamanho PP que eu peguei. E ele também ficou muito fofinho. Eu gostei. Ele é um laranjinha. Tem uma estampa. Super verão. Tem um comprimento ótimo. A única coisa que eu não gostei nele foi porque ele ficou grande em cima a alça, sabe? A alça não tem regulagem. Mas dá tranquilamente pra comprar e reduzir a alça. Fazer mais um furinho ali. Que lá atrás tem um botãozinho, sabe? Aí eu peguei também na C&A esse macacão, sabe? Estilo jardineira. Lindo. R$149,00. O preço mais talgadinho. Mas ele é muito bonito, gente. A cor dele é linda. Eu já fico imaginando ele com uma botinha no inverno. Ele com um tênis. Ele com uma rasteira. Com um salto. Tem inúmeras possibilidades, sabe? Ele é muito versátil. Ele é uma peça marcante, sim. Mas que dá pra você usar de várias formas diferentes. Então, fica a dica pra vocês. E agora a gente vai pra um lookinho branco. Também na C&A. Que eu peguei um vestido. Esse vestido vestiu muito bem. O preço dele tava mais salgadinho um pouquinho. R$180,00. Mas ele é muito bonito. Ele acenturou direitinho. O comprimento dele ficou bom. Essa parte da manga dele é muito bonita. Atrás não ficou feio, sabe? Que eu tenho pouco bumbum. Então, geralmente atrás as roupas ficam feias. Esse eu gostei. Vamos lá. Voltei. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei por lá. Não achei muita coisa. A Marisa me surpreendeu. Como eu já falei pra vocês no vídeo. Mas não tinha nada que eu queria usar, sabe? Que eu não queria nada marcante demais. Então, eu comprei um lookinho na C&A. Comprei um lookinho naquela loja. Que era... Ah, deixa eu ver se tem o nome da loja aqui, ó. Tem. Mais Mega Loja. Um lookinho aqui. Comprei sapato. E tem recebido. Eu vou aproveitar e mostrar esse vídeo pra vocês. Esse sapato. Eu comprei esse aqui da Sonho Dois Pés. Que ele é simplesmente lindo, gente. Olha que sandália bonita. Muito linda, né? Ela é... Nessa corzinha aqui, ó. Tá super na moda. E eu achei a cara do verão. Amei, amei, amei. Ela foi R$ 139,90. E a minha numeração na Sonho Dois Pés é R$ 37,00. Aqui o preço dela aqui, ó. R$ 139,90. Comprei essa sandália. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Que eu peguei lá no correio. Da Actine. Esse aqui é o meu sabonete, gente. Que eu uso. Ele até... Esse aqui, ó. É o meu sabonete. Eles me mandaram. Eu sempre compro na farmácia. Fiquei super feliz que eles me notaram. E compraram e me mandaram. Porque esse sabonete é muito, muito bom. A mais mega loja. Eu comprei esse cropped. Que eu não filmei provando pra vocês. Porque lá na hora eu não achei nenhum shortinho que me agradasse. Então, eu comprei esse daqui. Ele foi R$ 32,00. Achei o preço bem bom. E ele é de... Deixa eu falar o material pra vocês. Eu acho que ele é viscose. Vamos ver. Aqui, ó. 88% viscose e 12% poliéster. Então, o decidinho dele é bem gostosinho. Eu achei o preço legal. E eu trouxe aquele macaquinho verde. Que eu provei e mostrei pra vocês no vídeo. Que ele ficou lindo. Esse aqui é o macaquinho. Que foi R$ 66,00, ó. Ele é um macaquinho super compridinho. Muito fofo. Então, eu trouxe ele também. Dos looks que eu provei na CEA. Eu trouxe essa blusinha aqui, ó. De gatinho. Que eu achei ela fofa. Que foi R$ 25,99. E trouxe aquela saia que eu provei junto com ela. Essa saia eu amei. Numeração 36. Essa cor dela tá muito bonita. E a saia foi R$ 79,99. Eu peguei o tamanho R$ 36,00, ó. O preço da saia eu achei saudável, né? R$ 80,00 uma saia. Mas ela tem um comprimento muito bom. E ela tem uma cor bonita. Sabe? Que tá na moda. Dá pra você usar com esse cintinho que vem, né? Dá pra você usar com outro cintinho. Ela é de botão. Achei fofo. E combinou super com essa sainha e essa blusa, ó. Amei. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato. Que no final do vídeo eu venho aqui e mostro o que eu comprei. Que geralmente eu nunca mostro o que eu comprei, né? E sempre que eu faço provador eu compro alguma coisa, gente. Não tem jeito. A gente sempre acaba comprando. A gente acaba gastando. Mas me conta aqui se nos próximos provadores vocês também querem que eu mostre no final do vídeo tudo o que eu comprei. Combiná-la aqui nos comentários também. Qual foi o look que você mais gostou? Se você já comprou o seu look de Natal, me conta onde você comprou. Me conta aí seu look. Vai me falando tudo aqui nos comentários. Eu só posso dizer uma coisa. Eu tô assim, ó. Derretida e acabada. Porque Campo Grande tá assim, ó. Semana que vem é shopping. Porque shopping tem ar-condicionado. Então, semana que vem a gente volta com mais um vídeo no provador pra vocês. Com uma pegada mais de ano novo. Combinado? Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.